Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. No vídeo anterior falámos sobre as principais diferenças entre as saídas de sinal digital e as saídas PWM do Arduino. Neste tutorial iremos falar sobre as entradas digitais. E para isso irei mostrar-vos uma montagem onde o objetivo será ligarmos um dos leds dessa montagem alterando-o sempre que carregarmos num dos botões. Também iremos mostrar-vos novamente a função Monitor Serial para testarmos e verificarmos qual a saída selecionada num determinado momento. Caso queiram saber mais sobre estas e outras funções do Arduino, existe um link na descrição do vídeo onde estão descritas todas as características do Arduino. Na breadboard ligamos as alimentações, positiva e negativa do circuito, como também os leds e as respectivas resistências elétricas de 1kΩ. De seguida, ligamos os pinos positivos dos leds aos pinos 5, 6 e 7 do Arduino. Escolhemos estes pinos aleatoriamente, sendo que qualquer um dos pinos digitais tem a capacidade necessária para ligarmos os leds. Por fim, colocamos os botões de pressão na breadboard. Ligamos um dos terminais às ligações de alimentação positiva da breadboard e o outro terminal ao pino 8 ou ao pino 9 do Arduino. Estes pinos também foram escolhidos aleatoriamente, pois todos os pinos digitais também têm a capacidade de input e output, dependendo do que colocarmos no código. Estando a montagem pronta, identificamos os botões de pressão com os símbolos mais e menos. Ligamos o cabo USB ao Arduino e iremos então carregar o respectivo código. Para isso, abrimos o programa do Arduino. Relembro que este tem que estar configurado para a placa Arduino Uno. Caso tenham dúvidas, veja o tutorial onde é explicado esta configuração. Ora, vamos lá então ao código. Na função setup, teremos de definir que os pinos escolhidos para os leds, neste caso 5, 6 e 7, sejam saídas. Assim, é necessário colocar na condição dos pinos a palavra output. No entanto, escolhi a função de repetição while que executa esta função repetidamente, enquanto a variável pin saída for menor que 8. Sempre que esta se repete, incrementa 1 ao valor da variável pin saída, alterando o pino automaticamente. Depois, definimos os pinos escolhidos para os botões como entradas, que neste caso são os pinos 8 e 9, colocando na condição dos pinos a palavra input. Por fim, e para podermos ter a noção do que está a acontecer no código, ou seja, para sabermos qual o valor da variável pin saída num determinado momento, colocamos este código, que inicia a communication serial, o que nos permite escrever no monitor serial. Agora, na função loop, colocamos uma condição para cada estado dos botões, ou seja, caso um dos botões seja pressionado, este irá colocar nos pinos 8 ou 9, dependendo do botão pressionado, um sinal de nível alto, ou I. Depois, colocamos uma outra condição em cada botão, uma que delimita o valor da variável pin saída maior que 5, e outra que delimita o valor menor que 7, o que não permitirá que seja possível colocar um valor na variável fora destes limites. Assim, se estas duas condições se confirmarem, irá alterar o valor do pin de saída que liga os LEDs, para mais ou para menos, respectivamente. Se repararem, também coloquei este código, que estando imediatamente antes do valor da variável pin saída, irá apagar o LED selecionado anteriormente, para depois acendermos o próximo LED com a alteração da saída selecionada. Para acender o próximo LED, colocamos na função digitalWrite a saída em nível alto, colocando a palavra I. Como queremos verificar se a saída selecionada corresponde às saídas para os LEDs, iremos escrever então no monitorSerial o valor da variável pin saída. No final do código, colocamos um delay de 1 segundo, para que a função loop se repita de 1 em 1 segundo, sendo assim mais perceptível a visualização dos valores escritos no monitorSerial. Estando o código terminado, verificamos os erros do código e, de seguida, carregámo-lo no Arduino. Enquanto carrega o código, subscreva o canal se ainda não o fizeram, e ative as notificações para saber quando partilhamos novos vídeos. Procure o canal nas redes sociais. Partilhe os vídeos para fazerem crescer o canal. E já agora, comentem este vídeo e deem ideias para novos tutoriais. Ok, o carregamento do código terminou. E como podem verificar, temos o LED vermelho ligado, que corresponde ao pin set do Arduino. Agora verificamos no monitorSerial. E aqui está. Confirma-se que a saída do Arduino em nível alto, corresponde ao que está escrito no monitorSerial. Vamos então carregar no botão menos, e verificamos se a saída selecionada muda. Desta vez ficou ligado o LED verde. Se carregarmos novamente, o LED verde apaga e liga o LED azul. Agora carregamos no botão mais, e a ordem dos LEDs altera. Confirmem, sempre que altera o LED, se a saída em nível alto corresponde ao que está escrito no monitorSerial. Esta ferramenta é bastante útil, para não perdermos a noção do que está a acontecer, se a montagem não tiver componentes cuja alteração de estado não seja visível. Agora acrescentem LEDs e botões à montagem. Alterem o código, atribuindo uma função diferente a cada LED. Espero que se divirtam e tenham gostado do vídeo. Se sim, façam like. Procurem-nos no Facebook ou Twitter e ajudem a divulgar o canal. Não percam o vídeo da próxima semana, onde iremos falar das entradas analógicas, e alguns dos possíveis sensores que podemos utilizar no Arduino. Tchau! 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 Tchau!